O Flamengo terá um desfalque importante na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, isso porque o atacante Bruno Henrique, levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos e não poderá jogar. A próxima partida do Flamengo é contra o Bahia nesta quarta-feira, 2 de setembro, às 20h30, no estádio, Arena Fonte Nova. Segundo informações divulgadas pelo portal Esporte News Mundo, é que Flamengo deu um passo importante para contar com o lateral direito Guga, do Atlético Mineiro no seu elenco. O rubro negro fez uma proposta oficial de cerca de 3 milhões de euros, cerca de 19,2 milhões de reais, ao Atlético Mineiro. O Flamengo deseja adquirir a porcentagem de 75% dos direitos econômicos do lateral que pertencem ao clube mineiro. Os outros 25% pertencem ao Havaí. A proposta é de 10 parcelas de 300 mil euros que serão pagas em um período de três anos. O valor pode aumentar de acordo com metas atingidas pelo jogador ao longo do contrato. O Atlético Mineiro também ficaria com 10% de uma possível futura venda de Guga. O atleta foi avaliado e aprovado por Domenech Torrent. O meia-atacante Pepe Villardi foi autorizado pelo Flamengo a procurar um novo clube visando a temporada 2021. O vínculo dele com o clube rubro negro termina em dezembro de 2020. Pepe tem 22 anos, a mesma idade do Hugo Moura, que está a caminho de ser emprestado para o Coritiba. Os representantes do jogador tentam levá-lo novamente para o futebol de Portugal. Na temporada 2018-2019, ele foi emprestado ao Portimonense. Nesse tempo, ele disputou 27 partidas e fez 8 gols. Apesar de ter se destacado no time em Sub-23, o meia não conseguiu despertar o interesse dos portugueses. Caso apareça uma proposta, o Flamengo irá liberar o atleta sem custos, mas mantendo parte dos direitos visando uma negociação futura. No final de 2019, o Flamengo recebeu uma proposta de um clube japonês pelo empréstimo de Pepe. Na época, a oferta girava em torno de 1 milhão de dólares, cerca de 4 milhões de reais na cotação, na oportunidade. Também teve uma outra proposta, este de um clube chinês, porém as negociações não avançaram. O grupo eSports, que gerência a carreira do jogador, tem entrada em clubes como o Porto, Sporting, Braga, Belenenses, Famalicão, Desportivo das Aves e Boa Vista. Além disso, possuem conexões com clubes da 2ª Divisão da Espanha, França e Inglaterra.